Oi gente, boa tarde para vocês. Aqui são 1h27 da tarde. Eu não sei exatamente quando a gente vai voltar a ter aula junto, porque estamos ainda sem aulas por causa da Covid-19. E como eu quero que vocês tenham material para estudar, eu resolvi me aventurar em gravar uma pequena videoaula. Por que não? É o mesmo professor de vocês e quando nós voltarmos, nós teremos uma aula presencial sobre o tema que a gente vai ver hoje. É o último tema do nosso primeiro trimestre, porque nós já vimos Ética e Filosofia Política de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, desse trimestre, fica faltando a gente ver apenas justamente o assunto dessa videoaula que eu estou tentando gravar. Então, me desculpem se vocês virem alguma bizarrice aqui. Essa videoaula, a temática dela é o helenismo. Para a gente entender o que é helenismo, a gente precisa, claro, contextualizar isso historicamente. Nós vamos chamar aqui de helenismo esse período entre o fim do fim do mundo grego e o surgimento, o desenvolvimento, o ápice do Império Romano. Então, uma característica decisiva para a gente entender o que é helenismo é justamente o fato de que o mundo grego agora não pertence mais aos gregos. O mundo grego foi tomado primeiro por Alexandre e depois pelo Império Romano. Ou seja, aquele espaço político que antes pertencia a cada cidade, a cada agrupamento de pessoas, a cada povo, esse espaço passa a pertencer agora ao Império Romano. Antes, vocês sabem, cada cidade-estado era independente. Agora, todas elas estão sujeitas aos mandos e desmandos de Alexandre e do Império Romano. E como vocês sabem, esse período foi um período muito violento. Foi um período de muitas guerras, foi um período de muitas transformações na vida das pessoas. Antes, o grego tinha esse ideal de que era muito bom e era basicamente sinônimo de felicidade, ser livre. E liberdade aqui, leia-se, a ideia de que você pode decidir o que fazer com o seu próprio destino. Agora, os povos estão todos sujeitos a um poder maior, que não é o da própria cidade, mas que é o poder do Império. Então, a grande pergunta que emerge é como ser feliz nesse espaço. Então, olhem o mapa que eu estou mostrando aqui na tela. Olhem como toda essa região em amarela foram regiões que Alexandre ocupou e conquistou. Então, tentem imaginar que você mora num lugar desses, você está acostumado com um certo estilo de vida, você entende que felicidade é a sua capacidade de se autodeterminar. Aí, do nada, você vira súdito de um imperador cuja capital é no quinto dos infernos e de tempos em tempos vem tropas para te cobrar imposto e impor a vocês uma série de costumes, uma série de coisas, que é normalmente algo que o Império faz. A grande pergunta, então, que vai ecoar em toda filosofia helenista é como ser feliz nesse mundo novo. É muito difícil a gente dizer assim, na tora, na lata, o que é helenismo. A gente vai precisar organizar as filosofias que se desenvolvem nesse período em pequenos grupos. Então, a gente vai ver aqui um primeiro grupo de filósofos helenistas, que a gente chama eles de cínicos. Eles fazem parte de um movimento que vai ser conhecido na história da filosofia como cinismo. E aqui na imagem, gente, vocês veem a reprodução de um quadro muito famoso, que é de um lado, na esquerda, vocês veem Alexandre, e na direita, vocês veem um dos filósofos do cinismo, chamado Diógenes Laércio. Já, já, vocês vão entender por que Diógenes aparentemente não quer nada com Alexandre. Vejam só, o cinismo, gente, ele começa aproximadamente em 400 a.C., o século IV a.C. Ele teria sido criado, até onde a gente sabe, por uma pessoa que foi aprendiz de Sócrates. A gente chama esse cara de Antísteres. Só que o grande representante dessa filosofia é Diógenes Laércio. A característica fundamental do cinismo é que ele se opõe radicalmente às convenções sociais. Convenção, leia-se, uma coisa que é artificial, uma coisa que foi criada pelos seres humanos quando eles se reuniram em conjunto e decidiram que as coisas são do jeito que eles querem ser. Isso é o que a gente chama de uma convenção. O cinismo é um movimento filosófico que contesta, que enfrenta essas convenções sociais. E eles defendem que, em oposição às convenções sociais, a felicidade não está no seu comprometimento com as convenções sociais, mas está justamente em viver de acordo com a natureza. Isso quer dizer que o cinismo se caracteriza por um enfrentamento em relação às normas sociais. O cinismo se caracteriza por um desprezo daquilo que é superfluo. Ou seja, tentem imaginar, por exemplo, que o cinismo vai promover uma rejeição completa aos padrões de moda. Eu não preciso, por exemplo, me preocupar excessivamente com o que eu me visto, desde que o que me vista sirva para me vestir. Então, eles desprezam a ideia de uma coisa que seja supérflua. Eles desprezam a ideia, por exemplo, do prazer físico. Em certo sentido, o cinismo continua aquele raciocínio socrático de que o melhor que uma pessoa pode fazer por si mesma é examinar a própria vida, é conhecer a própria vida, é dominar, controlar a própria vida. A tal ponto que aquele ideal grego de autarquia, aquele ideal grego onde uma pessoa tem que ser capaz de exercer poder e controle sobre si mesma, esse ideal permanece muito forte entre os cínicos. Então, esse é um primeiro movimento filosófico dentro do helenismo. Bastante conhecido, bastante famoso. O Diógenes é muito conhecido na história da filosofia. Eu gosto de dizer que ele é o chaves da história da filosofia. Uma das histórias diz que Alexandre, vocês estão vendo aí na imagem, ficou sabendo de Diógenes, gostou muito do pensamento dele, e um dia Alexandre se ofereceu para Diógenes da seguinte forma. Você diz o que você quer e eu, Alexandre, vou fazer acontecer. É só você pedir. O que Diógenes teria respondido é justamente, sai da frente do meu sol. mostrando todo o desprezo que ele, Diógenes, tem por Alexandre, à medida em que ele é o representante máximo daquilo que é a vida convencional entre os gregos. Então, beleza. A gente conhece o cinismo agora. Existem outros movimentos helenistas. Quando a gente fala em ética e filosofia política. Um segundo movimento é o epicurismo. Aqui à direita, em cima de mim, vocês estão vendo o busto de Epicuro. O movimento epicurista começa mais ou menos em torno do século III a.C. E o maior expoente, vocês podem imaginar pelo nome, é justamente Epicuro. Aqui com o Epicuro, gente, a gente tem uma coisa muito curiosa entre os gregos. Por quê? Em todos os pensadores que a gente viu até agora, nenhum deles disse, nenhum deles sugeriu que a felicidade é algum tipo de prazer. Todos eles entendiam que a felicidade é mais uma tentativa de você buscar conhecimento sobre si mesmo. Epicuro vai um pouco na contramão disso. Eu digo só um pouco e não totalmente. Um pouco por quê? Porque Epicuro sugere que, justamente, felicidade, a vida boa, está no prazer. Então, Epicuro traz uma coisa inédita pra gente. Se a gente estiver falando apenas de filosofia antiga. Epicuro é um hedonista. Epicuro entende que a felicidade está no prazer. Mas, e aqui é o cuidado, não é qualquer prazer. Não é qualquer prazer. Epicuro, gente, ele promove uma espécie de classificação em tipos de prazer. Ele vai dizer que tem prazeres, por exemplo, que são naturais, prazeres que não são naturais. Tenta pensar, por exemplo, o prazer que você sente quando você come é um prazer natural. O prazer que você sente quando você compra 85 pares de sapato diferentes, isso, pra Epicuro, não é um prazer natural. Da mesma forma, existem prazeres que são necessários e prazeres que são desnecessários. A gente pode pensar, o prazer que você sente quando você toma um banho de sol. É muito importante tomar banho de sol, vocês sabem. E Epicuro diria que esse é um prazer necessário. O prazer que você sente quando você ingere, sei lá, um narcótico. Uma coisa que pode fazer muito mal pra saúde. Uma coisa que não é necessária pra vida, mas que é muito prazerosa. Epicuro diria que é um prazer desnecessário. Epicuro, então, vai promover essas pequenas classificações, assim, no que diz respeito ao prazer. E ele vai defender a ideia de que o ser humano, pra alcançar a vida boa, ele deve cultivar aqueles prazeres que são naturais e necessários. Ou seja, prazeres que são naturais e necessários, eles devem ser encorajados até. Prazeres que são naturais, mas desnecessários, a gente tem que evitar. E a gente tem que fugir a todo custo daqueles prazeres que são não necessários, que são desnecessários e que são artificiais, que não são naturais. Pra Epicuro, a felicidade é uma combinação entre uma pessoa gozar desses prazeres que são naturais e necessários de um lado, e, de outro lado, tem que acontecer também, assim como a gente viu até agora, a busca pelo autoconhecimento. Epicuro, ainda que ele entenda que felicidade é prazer, ele não abandona aquela brincadeira de que a gente tem que buscar o nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos. Ok? Então, tomem cuidado com o Epicuro por causa disso, porque ele combina duas coisas que os antigos não faziam até então. Ele, assim como os antigos, entende que felicidade é busca pelo conhecimento a respeito de nós mesmos, e, segundo, ele entende que felicidade é prazer, mas não qualquer prazer. Finalmente, ele oferece uma pequena receita em quatro pontos pra gente ser feliz, digamos assim. Esses quatro pontos são, em primeiro lugar, pra Epicuro, os deuses não devem ser temidos. Epicuro defende a ideia de que os deuses estão um pouco se lixando pra gente. Isso quer dizer que eles não vão interferir na nossa vida, seja lá o que a gente faça. E justamente por isso, uma pessoa não deve temê-los. Não quer dizer que ele seja ateu, não quer dizer que ele não gosta dos deuses. Só quer dizer que, pra Epicuro, os deuses são indiferentes em relação a nós. Eles não vão interferir na nossa vida por bem ou por mal. Então a gente não tem motivo pra ter medo de qualquer deus. Segundo ponto. Pra Epicuro, as pessoas não devem ter medo da morte. Isso aqui é um raciocínio que Epicuro pega lá de Platão. Pra Platão, gente, e pra Sócrates, não faz sentido uma pessoa ter medo da morte. Por quê? A gente não faz a menor ideia do que acontece com a gente quando a gente morre. Ou seja, a gente não tem motivo pra ter medo de uma coisa que a gente desconhece. E se vocês forem parar pra pensar, o medo da morte atormenta e torna infeliz muitas pessoas. Finalmente, terceiro ponto. Reforçando algo que a gente já disse até agora. Pra Epicuro, também você vai encontrar prazer não só nos sentidos físicos do corpo. Mas você também encontra prazer buscando conhecimento. Então é através do autoconhecimento que a gente encontra, que a gente pensa, que a gente reflete sobre o que é prazer. E isso leva a gente pro quarto ponto, pra Epicuro, o mal. Nós vimos ano passado, por exemplo, no mundo medieval, aquela coisa do problema do mal. O mal é uma coisa que dura pouco. E o mal é uma coisa fácil de ser suportada. Então, pra Epicuro, uma pessoa não deve, por exemplo, se desesperar porque tá acontecendo, sei lá, uma coisa horrível no lugar onde ele tá vivendo. Epicuro tem essa ideia de que o mal dura pouco, de que é fácil suportar. Talvez, não sei, ele pensaria diferente se estivesse vivendo aqui conosco. Mas, pô, a gente pode aproveitar esse exemplo aqui pra pensar sobre tudo que a gente tá experimentando aqui com o Covid-19. Então, beleza. Esse é o Epicurismo. Nós já vimos, então, o cinismo. Nós já vimos o Epicurismo. Agora a gente vai ver uma terceira corrente, muito famosa também, que é o estoicismo. Aqui, gente, na imagem, vocês estão vendo uma deusa romana. Isso é uma representação de uma deusa romana que a gente conhece pelo nome de Fortuna. Vocês vão ver que ela é uma imagem bastante curiosa pra gente pensar o que é o estoicismo. Grandes representantes do estoicismo. Vocês têm, por exemplo, Marco Aurélio, que foi o imperador romano. Vocês têm Boécio. Vocês têm Cícero. Eu tenho muitos pensadores estoicos. Os estoicos partem do pressuposto de que a gente saiba ou não, quer a gente goste ou não, a gente conhecendo isso ou não, existe uma ordem natural no universo. Existe um sentido pra tudo. As coisas acontecem ao meu redor, eu posso achar que elas não fazem sentido, mas existe um sentido que orienta tudo. Para os estoicos, nós fazemos parte de uma ordem natural de coisas que está fora do nosso controle. Ou seja, eu não possuo controle sobre o universo ao meu redor, eu não possuo controle sobre as circunstâncias onde eu existo. Eu, por exemplo, Bruno, não escolhi nascer homem, não escolhi nascer alto, não escolhi ter a voz que vocês estão ouvindo agora, não escolhi ser branco, não escolhi ter cabelo preto, eu não escolhi ser filho de meu pai e minha mãe, e por aí afora. São todas coisas que foram impostas pra mim, eu já nasci dentro disso. Todos os acontecimentos da vida estão inscritos nessa coisa, nessa ordem natural que existe e que está aí. O que o estoicismo vai perceber? O estoicismo vai afirmar que muitas pessoas têm esse costume, têm esse comportamento, essa tendência a querer justamente se apegar a coisas que estão totalmente fora do controle delas. E aqui, gente, entra a coisa da fortuna. Os romanos acreditavam que existia uma deusa, que sempre que cada coisa nascia, essa deusa rodava a roda da fortuna, e onde essa roda caísse, estava já decidido o destino dessa pessoa. Então tenta pensar, Silvio Santos, mano, rodando lá o peão da casa própria. Onde aquele número cair é o seu destino. Então, por exemplo, pode ter caído um número lá pra decidir que você vai nascer rico, que você vai nascer homem ou mulher, que você vai nascer do jeito que for. Os romanos entendem que todas essas coisas que uma pessoa tem ao nascer, sexo, gênero, tamanho, peso, cor da pele, e blá, 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 blá. Todas essas coisas não pertencem a nós. Elas pertencem à fortuna. Isso quer dizer que o fato de eu ser alto, o fato de eu ter saúde, o fato de eu ser branco, o fato de eu ser homem, o fato, sei lá, de eu ter cabelo preto, essas coisas não são minhas. essas coisas não são minhas. Essas coisas pertencem à fortuna. E da mesma forma que pertencem à fortuna, ela pode tirar essas coisas de mim num piscar de olhos. Basta eu morrer, que eu perco todas essas coisas. Às vezes, eu nem preciso morrer. eu posso, por exemplo, acreditar que a minha identidade gira em torno de ter um montão de dinheiro, pode acontecer uma catástrofe e eu perco todo o dinheiro que eu tinha. Aí uma pessoa entra em crise porque ela perdeu aquilo em torno do qual ela acreditava que a identidade dela girava em torno. Imagina o caos que é. A pessoa acredita, a pessoa a pessoa acredita, a pessoa entende que ela é uma pessoa cheia de dinheiro. Aí ela perde o dinheiro dela e ela descobre o que eu sou. Eu não sou nada porque eu perdi aquilo que me definia como meu ser. O estoicismo vai justamente defender a ideia de que a única coisa, a única, a única, nenhuma única coisa que é nossa, de verdade, todas as outras coisas não são nossas. A única coisa que de verdade é nossa é justamente a nossa capacidade de pensar, o nosso raciocínio. Ainda que a gente não possa controlar o que acontece com a gente, a gente pode controlar como vai ser a nossa reação com as coisas que acontecem com a gente. Pro-epicurismo o pro-estoicismo, cuidar disso, cuidar do próprio pensamento e justamente pensar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, nisso consiste a felicidade. A felicidade é essa busca por autoconhecimento, é você tentar encontrar o seu lugar, o seu espaço nesse universo inteiro. o estoicismo, gente, chama literalmente de falsa felicidade esse apego a coisas que não são nossas. Então, por exemplo, se eu, Bruno, me definisse pelo fato de que eu sou homem, sei lá, pelo fato de que eu sou alto, o estoicismo diria que isso é falsa felicidade, porque eu estaria me apegando a uma coisa que não é minha de verdade, eu estaria me apegando a uma coisa que pertence à fortuna. Então, é decisivo aqui para o estoicismo essa ideia de que existe uma ordem natural das coisas no universo, quer a gente saiba ou não, que nós não temos controle nenhum sobre essa ordem natural, o que nós temos controle é como a gente reage, como que a gente se comporta diante dessas coisas. Então, com isso, amores, vocês têm aqui as três correntes principais do helenismo. Cinismo, epicurismo e estoicismo. Esse assunto já caiu bastante tanto no Enem quanto em questões de concurso público. Eu trouxe uma questão de concurso público aqui justamente para vocês verem a importância que Epicuro e o helenismo em geral dá para a filosofia. Como sempre, como eu sempre digo para vocês, quando a gente vai fazer uma questão objetiva, a gente começa pelo comando da questão e pelas alternativas. Então, vamos lá. para Epicuro, como se expressa na carta a Meneceu, o objetivo da filosofia é... Então, a questão está me perguntando qual é o objetivo da filosofia para Epicuro. Letra A. A felicidade do homem é bastante provável que seja essa, porque todos vocês sabem, a gente acabou de ver que como Epicuro é muito preocupado com a questão da felicidade, Sócrates também era, Platão também era, Aristóteles também era, é uma coisa generalizada no mundo antigo essa preocupação. Letra B. A imparcialidade diante das decisões tomadas pelos homens. A gente não viu falar muito disso. O que seria uma coisa imparcial para Epicuro? Não sei, acho que nem faz sentido. Vamos lá. Letra C. A arete própria do homem. Galera, a palavrinha arete ali em grego está traduzido, quer dizer, a palavra ali está em grego, ela está transliterada para português. Arete significa virtude. Notem que a gente não falou por exemplo em Epicuro como a gente falava em Platão e Aristóteles. Nós vimos que Platão e Aristóteles falam muito de virtude. O Epicuro menos. O Epicuro até tem essa ideia de que o pensamento é a virtude própria do ser humano. Mas será que esse é o objetivo da filosofia? Vamos ver. Letra D. O gozo imoderado dos prazeres mundanos. A gente já viu Epicuro faz aquela classificação dos prazeres e ele diz que a gente tem que cultivar alguns em detrimento dos outros. Ou seja, o gozo é moderado. Não pode ser um prazer artificial e desnecessário. Então a letra D a gente sabe que já não é a resposta certa. Letra E. Estabelecer, refutar e defender argumentos tirados da Bíblia. Não sei também até que ponto Epicuro se preocupava com a Bíblia. É uma alternativa que eu descarto também como a resposta é certa. Eu estaria girando em torno da letra A e da letra C. Vamos lá para a questão. Leia o trecho da carta Ameneceu. Nenhum homem deve demorar a filosofar e nenhum velho deve parar de filosofar, pois nunca é cedo demais nem tarde demais para a saúde da alma. Afirmar que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou é a mesma coisa que dizer que a hora ainda não chegou ou já passou. Devemos, portanto, filosofar na juventude e na velhice, para que, enquanto envelhecemos, continuemos a ser jovens nas coisas boas, nas boas coisas, mediante a agradável recordação do passado, e para que ainda jovens sejamos ao mesmo tempo, graças ao destemor diante do porvir. Devemos, então, meditar sobre tudo. Notem que, nessa carta, não houve nenhuma menção sobre qual seria a virtude própria do homem. O texto não fala em momento nenhum sobre qual é a virtude humana. O que o texto menciona aqui é a gente conseguir ser jovem, mas ao mesmo tempo velho, ou seja, experiente e protegido, portanto, das armadilhas que a vida pode jogar para cima da gente, e ao mesmo tempo, quando a gente for velho, a gente permanecer jovem. Epicuro está falando aqui, gente, da felicidade do ser humano. Resposta certa é letra A. Então, amores, essa é a videoaula de vocês, apenas vocês vão ter acesso a isso através lá do Google Sala de Aula, o vídeo não vai estar listado no YouTube, e quando a gente voltar, a gente vai ter a aula presencial de estoicismo, cinismo e epicurismo. A gente vai ter uma aula só sobre o Boésio, prometo para vocês, é uma aula muito legal, e é uma aula que vai preparar a gente para ver a filosofia política e a ética de Maquiavel. É isso, beijo para vocês todos, eu amo vocês, eu estou com saudade de vocês, eu sonhei com vocês. Aquele abraço, tchau e beijos. Tchau.